Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu, Marcelo Augusto E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando um pouco mais sobre provas e certificados de nível alemão aqui na Alemanha Música Bom, gente, no vídeo de hoje Hoje eu vou estar falando um pouco sobre provas e certificados de nível da língua alemã Pra quem me segue lá no Instagram, viu que há um tempo atrás eu postei, né, uma foto e também um vídeo do meu certificado, que inclusive está aqui, né, que eu fiz a prova E o meu certificado, a prova que eu fiz pra tirar o meu certificado foi de nível B1 Que é considerado aqui na Alemanha o nível intermediário Que pode demonstrar, que demonstra que você, de certa forma, você domina o idioma De maneira que você consiga se comunicar bem, entender bem E, gente, esse certificado é muito importante pra muitas coisas aqui Inclusive pra quem tem planos de BIM, pra tentar um mouse, perdão, né E é o certificado que eu falei também nos vídeos anteriores em relação ao FSJ, né Que é o ano voluntariado, que muitas instituições pedem Pra que você envie o certificado de nível Que na época que eu não precipizei, que foi esse certificado, como eu não falava alemão Eu estou aqui na Alemanha há pouco mais de um ano, um ano e dois meses E finalmente eu fiz a prova e tirei o meu certificado E eu vou estar falando um pouco mais pra vocês de como que é aqui, né Como que funciona a prova Tem muita gente lá no meu Instagram, tem muita gente que tem dúvidas De como é a prova, que me perguntaram como foi, né Eu vou estar passando mais um pouquinho das informações baseadas no que eu fiz da prova, né Gente, é muito importante, claro, no meu caso que não estudei o idioma Que o idioma que eu aprendi, eu vou dizer assim, que o meu alemão é o alemão de feira Que eu aprendi mesmo me comunicando com as pessoas E ouvindo, é lógico, mas ouvindo que me comunicando Que depois, após o meu quarto ou sexto, quinto mês Que eu estou aqui na Alemanha, eu comecei a falar, me soltar pra falar, né E assim, pra fazer a prova O primeiro ponto que eu vou falar é que é muito importante Que você estude bem a gramática Óbvio que depois que você vem pra cá, que você comece a interagir Comece a conhecer do idioma Você tem muito mais possibilidades, muito mais chances, né De fazer uma boa prova Então assim, vou falar já, pelo menos pelo meu ponto de vista Que a prova não é nenhum bicho de sete cabeças Como muita pessoa, muita gente pensa Tem amigos que talvez já estão aqui E eles dizem não fazer a prova agora Porque não sabem se estão seguros pra fazer Como eu também imaginei que eu não estivesse seguro Não estivesse preparado pra fazer a prova É bem simples Se você conhece bem, né, dos artigos, da gramática e tudo Você tem uma possibilidade muito grande, muito boa De tirar uma boa nota, né No caso eu, como eu nunca estudei O curso que eu fiz foi Que a, no caso a instituição na qual eu trabalho Ela me ofereceu de quatro meses Foi do nível A2 Eu fiz a prova do nível B1 E de 300 pontos eu tirei 244 Eu considero muito bom Óbvio pra quem nunca estudou Pra quem não teve a oportunidade de ir à escola De estudar, de aprender bem a gramática Eu tirei uma boa nota Né, porque assim Aqui na Alemanha não é como no Brasil Que é de 0 a 10 Né, a nota mais alta é boa No Brasil aqui não Aqui é de 5 a 1 Né, do 5 é a pior nota E o 1 é a melhor nota Considerado como se eu tivesse tirado um 2, né Nessa prova Se você conhece bem, né Se você consegue similar qual é a diferença Porque tipo assim A prova ela é mais uma questão de confundir a sua cabeça Com detalhes muito mínimo Né, com detalhes pequeniníssimos Que você pode se confundir Nossa, essa pergunta não é essa A prova inteira Ela é praticamente de marcar, né Só vai ter uns momentos que é a parte da gramática Que você vai ter que colocar os artigos e tudo E eu vou falar aqui um pouco de como dos pontos Ponto a ponto de como começa a prova Bom, gente Bom, gente E o primeiro ponto da prova, né Que você vai ler textos Como eu disse A prova ela é completamente toda de marcar Somente as partes de gramática Que é que você vai escrever um pouco E a carta, né No final que a maioria das pessoas Se sentem um pouco meio retraídas de fazerem a prova Inclusive principalmente por conta da carta Que você tem que escrever Então, gente A primeira parte da prova Você vai ler textos E lá vai ter opções pra você marcar Relacionada a esse texto Que como eu disse anteriormente Confunde muito a cabeça da gente Porque a gente não sabe qual é a opção que vai estar correta Que são detalhes muito pequenos Que diferenciam um dos outros Então você vai ler esse texto E você vai marcar quais as opções De quais as opções que eles lhe dão, né Qual é a correta, né E a segunda parte É o de ouvir e marcar Você vai ouvir os áudios Óbvio que o que dificulta É porque eles não repetem os áudios Você tem que fazer tudo ali Prestar bem atenção no que é falado no áudio Pra poder você marcar que também Tem coisas muito pequenas Que podem confundir a cabeça, né Da gente E você acabar marcando a errada Mas se você prestar bem atenção Se você tiver uma boa compreensão Não tem por que ter medo Não tem por que ficar nervoso E tipo assim A terceira O terceiro ponto É você No caso A gramática, né Você colocar o De, de, der Ou da das E vem com as declinações Dem, dem Que são coisas assim Que como eu disse Se você conhecer Se você tiver estudado a gramática Você vai tirar de letra Não é uma coisa de sete cabeças E também não é uma A metade da prova São pontos Que no caso aqui tem dizendo Cada ponto tem dizendo Aqui é o Schreiflich Prüfung Que no caso é Ler e entender Né Ouvir e entender E o Schreiflich Ausdruck Que é no caso Você fazer essa questão Da carta, né Que no caso Que é o Quarto ponto Você vai vir Você vai receber uma carta Vai ter lá a carta Geralmente pode ser uma carta Um e-mail de um amigo Ou um e-mail de uma Uma empresa, né Que no caso Que o que diferencia O e-mail de um amigo Você vai escrever a carta toda Da maneira informal E o e-mail de um De uma empresa Você vai ter que escrever Ela totalmente formal Qual é a diferença Do formal e informal Pra um amigo Você vai utilizar Né As gírias, né E você não vai falar De uma maneira mais formal De dizer senhor ou senhora Você vai utilizar o do Ao invés do Inen Ou da Z Você vai começar a carta Por exemplo Hallo Wie geht es dir? Você vai Hallo fulano Wie geht es dir? E pra uma empresa Você geralmente Você vai utilizar Mais de maneira formal Né Você não vai começar Por exemplo Liva fulano Você vai começar Sehr gerettet Dame und Herren Então isso é o que diferencia Você vai ter que fazer A carta inteira Completamente De maneira formal Pelo menos A minha carta Né Eu tive sorte De ter pego Não sei se eu tive sorte Porque no caso Do nível B1 Você faz uma carta informal Fiz a carta informal Como se eu estivesse Respondendo Ao e-mail De uma amiga Que está morando Em outro lugar E me manda notícias Falando sobre Como ela está E como está o trabalho E perguntando a mim Então vou ter que responder Fazer um e-mail respondendo E lá na prova Vai ter os pontos Que você vai iniciar Né Vai ter quatro ou cinco pontos Que você vai ter que abordar Nesta carta E depois O próximo ponto É o Que é o De falar Você vai ter uma pessoa Você vai para uma sala Né Com duas pessoas Que vão estar analisando Né Pode ser duas ou mais pessoas E você vai estar Conversando com uma outra pessoa Você vai receber um tema Antes você vai ter Vinte minutos de preparação Juntamente com essa pessoa Né Que você vai estar fazendo a prova Que inclusive é um colega Que estava fazendo a prova De escrita com você Na sala Após a prova de escrita Lá vai ter uma outra sala Vai ter a A lista de quem De quem vai ser De quem serão as duplas De quem farão Né O teste de O teste Que é o de falar Então lá Você vai ter vinte minutos De sua preparação Você vai receber o tema O meu tema Foi de uma festa Né De Despedida Do curso Por exemplo Né Da escola E daí eu tinha que falar Com essa pessoa Que estava comigo Como que nós Poderíamos nos planejar O que nós Poderíamos fazer Quem poderia trazer algo O que nós Poderíamos presentear A professora Então você vai ter Duas pessoas Eles Uma dica muito boa Que eles dão Não Converse com ela Como se nós Não estivéssemos aqui Então é uma coisa Muito Muito mais Se você foca Na pessoa Que você está conversando E esquece Que aquilo é uma prova Você não vai ter Problemas nenhum Né Eu não vi Nenhuma dificuldade Foi super tranquilo E é isso Gente Esses são os pontos Da prova Um pouquinho da prova De como ela é Como eu disse Se você sabe bem A gramática E se você tem Uma boa compreensão Não tem porque Ter medo de fazer a prova Até mesmo porque Não é tão complicado Assim Não chegar a dar medo Pode ser que dê nervoso Como eu me sinto nervoso Porque a prova Você tem um estipulado Tempo pra cada ponto Né Pra você fazer Que é em torno De 90 minutos Cada ponto E se eu não me engano A parte de falar Mesmo Só durou 20 minutos Né Eles só analisam Como é que está O seu alemão Eles lhe fazem Algumas perguntas Durante a sua conversação Com a pessoa Que você está Fazendo Né A parte de De falar Então não tem Nenhum problema Eu creio que é Bem tranquilo E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não E creio que minha voz Vai ser um pouco diferente No vídeo Porque eu estou Meio rouco E é isso né Até o próximo vídeo